É o mesmo texto base, então daqui até aqui é igualzinho, não vou ler de novo, só lembrando que aqui eu achei já as raízes na questão anterior e aqui é zero e aqui é oito. E agora ele quer saber, assinale a alternativa que apresenta corretamente a medida do segmento AC, e que é isso aqui. Ora, para achar a medida de segmento, como aqui é a altura zero, basta descobrir o C. Vai descobrir o C, o Y na verdade do C, seria o Y do vértice. Mas não preciso achar o Y do vértice aqui, por quê? Eu já tenho o X do... Vamos lembrar aqui as equações? Vértice da parábola. O X do vértice da parábola é menos B sobre 2A. Mas muita gente esquece que tem outra maneira de descobrir o X do vértice. Quando você tem as duas raízes, o X do vértice vai ficar sempre bem no ponto médio entre elas. Ou seja, raiz 1 mais raiz 2 sobre 2. Você quer descobrir o ponto médio entre dois pontos na horizontal ou na vertical de um gráfico? Basta fazer a média aritmética. A gente usa na horizontal, no eixo X. Então, se eu pegar somar e dividir por 2, eu acho bem o ponto central. E eu tenho as raízes 0 e 8 aqui. Só para concluir aqui, a gente não vai usar, mas o Y do vértice é menos Δ sobre 4A. Mas o que eu vou fazer? Eu vou já detectar o X do vértice, que é direto, sem nem fazer conta. Qual é o ponto médio de 0 até 8? 4, né? Se você ficar na dura, faz 0 mais 8, 8 dividido por 2, 4. O meu ponto central entre 0 e 8 é o 4. Então, já tem o X do vértice. Se eu pego a função e substituo o valor do X pelo X do vértice, eu encontro o Y correspondente, que é o Y do vértice. E o Y do vértice vai dar exatamente o comprimento que ele quer do segmento AC, porque aqui é o zero e vai até esse valor aqui. Ou seja, achar o Y do vértice matou a questão. Então, eu vou pegar a função e vou pegar e já colocar aqui Y do vértice no lugar de F de X e no lugar do X vou pôr 4. Então, vai ficar menos 51 por 272. Você pode ver, isso aqui não são números divisíveis, mas fica tranquilo, tranquilo aqui, o negócio vai se ajeitar. A prova ficou bem feitinha. X ao quadrado menos 8X vai ficar 4 ao quadrado menos 8 vezes 4. Eu troquei o X por 4, que é o X do vértice. Vou encontrar o Y correspondente no gráfico, que é o Y do vértice, que vai ser exatamente o comprimento do segmento AC. Então, vamos lá, continuando aqui. Menos 51 por 272. Aguardo aqui, deixo aqui assim. Aqui vai ficar 4 ao quadrado é 16. 8 vezes 4 é 32. O dobro é normal, aqui é 4 vezes 4, aqui é 8 vezes 4. Então, vai ser 16 menos 32, que vai dar menos 16. Agora, eu moro a boa de checar se 272 é divisível por 16. Dá pause e teste, vê se a divisão dá exata. Voltou? Olha só. Olhando minha colinha aqui, é divisível. Você pode dividir 272 por 16. Cadê minha colinha? Dá exatamente 17. Então, vai ficar menos com menos, vai dar mais. E aqui, eu vou cortar por 16, vai ficar 1. E aqui, vai ficar 17. Menos com menos com mais, então, ficou 51. Embaixo, ficou 17. E olha só. 51 é múltiplo 17, é exatamente 17 vezes 3. Então, deu 3, o quê? Metros. Porque ele fala no texto base, que eu não li de novo. Mas você pode dar um pause e ler, se você está pegando essa questão isolada. Mas vai a pena ver a questão anterior. Ou você dá pause no vídeo e lê. E você vai ver que ele fala que a unidade é o metro. Aqui, olha. Está certo? Então, o gabarito é ser de casa. Por quê?